E pra lá é a floresta da Tijuca Fica aqui a nossa frente Nós vamos chegar a vê-lo Na verdade nós vamos passar por baixo dele Vamos fazer a pasquinha no pé dele É, olha o túnel aqui gente Quando a Angélica botar um pouquinho mais de água no café Não, mas pô, pô de qualidade Daqui você já dá pra ver a praia de São Corrado É, a Ipanema tá pra lá É, a gente passou pra aqui Que ali depois é aquele pão, o Releblon e Ipanema Para lá Olha o anjo Contra a manta, a caixinha dessa Não Não Não, não é, eu fiz a caixinha A caixinha na cheira A gente tem que dar dois na cheira Antes do lado A gente tem que ir pra lançar a caixinha Queria voar assim Tá no carro certo Que eu tenho convênio com o pessoal daí Você paga mais barato Na verdade ele não tá pousando Ele tá treinando Você é aluno Eles saltam nisso Isso acontece tira Minha mãe quer conversar com os irmãs E aí irmã Esse shopping É um shopping bem notizado É a Rocinha né Essa é a Rocinha Essa aqui é a favela Da Rocinha Da Marcela foi embora Jonadac Contales Porque é famosa essa favela Porque o outro favela pra lá vai Menos que saem Que são mais aqui da Mouros Vem aí com vocês É louca Gente Mas aqueles negócios A cena da novela Eles não gravam aqui não Olha aqui ó Túnel Ficamos tudo no escuro aqui ó Plena luz do dia Túnel Dois Irmãos E nós vamos passar em frente Aonde morreu o filho da Cícero Baranjo É Porque esse aqui é de rocha maciça Gente isso aqui é rocha maciça Só escavaram a natureza Não foi colocado pedra aqui Não foi colocado pedra aqui A natureza que se encarregou É Mas aqui a frente tem a imagem Essa aqui já não é É o homem que construiu É a engenharia que fez Aqui ó No lado esquerdo Vai ter a homenagem ali na frente Aqui A homenagem pro filho da Cícero Baranjo Ele morreu exatamente ali naquele local E aqui é o planetário Planetário da Gávea Ele sofreu um acidente? E atrás a universidade da PUC Ele sofreu um acidente? É Ele foi atropelado por um carro Ah ele sofreu Ele Ele tava de skate Isso Só que o túnel tava fechado Aí dois carros invadiram pra bater pedra Pra bater o quê? Pra bater pedra Corrido Anda Lá perto do hotel É onde fica O Projac Olha o Cristo Redentor Vai dar pra ver Bem Distante E aqui é o comando aéreo Da onde saem os helicópteros Da polícia civil E dos bombeiros Do lado direito aqui né É Vou mostrar aqui Pum e vai descer de novo O de lá você vai vindo Vendendo Ola Os prédios Lá Onde tá esse prédio No meio da pedra lá Ainda tem um quilombo Ah o quilombo Ainda tem um quilombo lá Que que cê não Aí tão doido pra expulsar eles de lá Porque o valor imobiliário dali é muito alto Gente, olha o que isso E essa é aí Tá passando entre os morros Ah Lá no final Ah Lá no alto Aí você já começa a ver umas casinhas mais humildes lá em cima É ali É Porque tem um restaurante aqui De frente pra praia lá no Leme É Já começa Você vê o visual Da casa Você não vai querer outra coisa É A suca Ela é muito chata Finalizando o vídeo aqui Pegamos um congestionamento aqui Mas Que tá próximo a Rodoviária aqui já Que é isso Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no meu canal Que eu usei a sertória com vocês Dá um joinha se gostaram Fica com Deus E tchau